Bom dia amigos, assim como a gente viu que no movimento a gente precisa basicamente de dois neurônios um no sistema nervoso central e outro no sistema nervoso periférico pra gente entender como funciona a sensibilidade, vai funcionar da mesma forma a gente também precisa ter um neurônio no sistema nervoso periférico que se conecta com outro neurônio no sistema nervoso central então a gente tem que entender que a pele da gente é um sensor é um receptor, então é a nossa pele que interage com o ambiente então é através da pele que você sente dor, frio, calor, toque, que é o tato pressão, que é um tato mais forte então a gente tem sensores na pele, por toda a nossa pele, que vão captar esses estímulos então olha que legal como ocorre a sensibilidade por toda a superfície da sua pele, tá cheio de sensores esses sensores, eles tem vários nomes pode ser sensor de Meissner, olha que bonito que é o sensor de tato leve o sensor de Watter-Passine que é um sensor de pressão eu tenho também o sensor de Krause que é uma terminação de frio esses sensores que a gente tem na pele eles vão informar o nosso sistema nervoso de como que está o ambiente externo então basicamente, por exemplo, eu vou dar um estímulo aqui na mão e aí esse receptor, esse sensor que tem aqui na mão vai conduzir o impulso elétrico até a medula espinhal lá na medula espinhal eu vou ter uma sinapse e esse segundo neurônio que está aqui no sistema nervoso central conduz a informação até a área sensitiva do cérebro e aí a gente interpreta as informações então na verdade a nossa sensibilidade, tudo que a gente sente na verdade não está na pele, está aqui no cérebro então a pele somente tem os sensores da sensibilidade a interpretação do que é frio, do que é calor, do que é pressão, etc ocorre aqui no cérebro é lá no cérebro que a gente vai modular essa informação e saber o que a gente está sentindo externamente então basicamente na pele a gente só tem sensores então o nome dado a via de sensibilidade essa via que vai da pele até o cérebro é chamada de via aferente a via aferente ela sai do sistema nervoso periférico e leva informações até o sistema nervoso central diferente do movimento que vocês já viram na aula anterior que ele é chamado de via eferente a via eferente ela leva informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico então olha aqui então aqui a aferente é do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central e a via eferente é do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico então são duas vias então se a gente observar aqui no sistema nervoso a sua medula é uma grande estrada é uma estrada de mão dupla então por essa estrada que é a medula espinhal trafegam informações que vão do cérebro até os músculos certo? ou para as glândulas, tanto faz e tem informações também que vão da pele e outros órgãos para o sistema nervoso central então a gente tem uma via de mão dupla e é importante entender que essa via de mão dupla não pode ser interrompida então na próxima aula a gente vai falar sobre lesões medulares a gente vai entender porque quando uma pessoa tem uma lesão na medula espinhal ela corta o movimento e a sensibilidade então isso é um tema para a próxima aula se você gostou desse vídeo se isso te ajudou não esquece de dar o like aqui embaixo se inscrever no nosso canal e receber as novas atualizações obrigado galera e até o próximo vídeo tchau 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 tchau